Então, Arthur, estamos a sós. O que você tem a dizer? Bom, Bela, é... O que eu queria dizer é que... Desde a primeira vez que eu te vi... Bom, olha, o que eu tô querendo dizer é que ainda existe muita conversa atrasada entre nós. Sim. Fala! Bela, o que eu queria dizer realmente é que... Eu gostaria muito de ajudar você a voltar a ser aquela pessoa bacana que você era. Aquela garota maravilhosa. Linda. Encantadora. E... Apaixonante. Sabe de uma coisa, Arthur? Eu acho que você tá falando com a Bela errada. Pois é. Eu acho que você tá falando com a Bela... Eu acho que você tá falando com a Bela... Eu acho que você tá falando com a Bela... Eu acho que você tá falando com a Bela...